Estamos de volta com o programa da comunidade. Olha só essa dica de economia que eu tenho para dar para você. Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight EnergyCard? Olha só como é que funciona. O EnergyCard é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O EnergyCard é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o EnergyCard não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do EnergyCard é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. EnergyCard, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight EnergyCard e você pode economizar até 30% na conta de energia. E você também amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques do ProLight no Manauara Shopping, Piso Tucumã e no iShopping São José. Economize com ProLight EnergyCard. Está vendo aí a dica ProLight EnergyCard? Olha só, gente, são 12 horas e 6 minutinhos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, vamos lá continuar falando de estudantes. Já trouxe aí informações da merenda regional, trouxe aí informações lá da Seduco, você que está acompanhando. E a gente fala agora sobre o cadastro. Mais de 80 mil estudantes já fizeram o recadastro da carteirinha de ônibus e 42 mil foram bloqueadas. São 12 horas e 7 minutos. A gente vai trazer informações para vocês sobre por que essas carteirinhas foram bloqueadas aqui na reportagem. Coloca para mim. Agora todo o processo é feito pela internet. 81.216 carteiras já foram recadastradas. E 11.766 novos cadastros foram feitos. Uma das exigências para fazer o recadastro é atualizar a foto, por causa do sistema facial, que na hora de passar a carteirinha, detecta se ela é mesmo da pessoa ou não. Está funcionando há um ano praticamente. Algumas pessoas desconhecem, mas funciona perfeitamente. Ele capta três fotos do usuário. Todo usuário que tem algum benefício, seja gratuidade ou desconto na meia-passagem, como o caso do estudante, nós temos a foto armazenada no nosso sistema. Então ele compara a foto do sistema com aquela da passagem dele no validador. O sistema biométrico facial evita as fraudes nas carteirinhas. Desde quando foi começado a usar dentro dos ônibus, segundo o Sinetran, mais de 42 mil carteiras foram bloqueadas. O que você acha desse novo sistema? Vai dar mais segurança? Claro, isso é ótimo. Sim, com certeza. Eu acho que vai, né? Vai. Alguém que tenha roubado a carteirinha e a pessoa começou a usar indevidamente? Já. Isso acontece muito, geralmente, em ônibus expressos, que as pessoas vão muito lotado e aí roubam a carteirinha e continuam usando. Isso era mais frequente antes, mas agora tem... eu acho que eles capitam o rosto, né? Então, para ti, agora está mais seguro? Com certeza. E olha só, gente, é porque o Sinetran não quer arrumar confusão com quem está tendo as suas carteirinhas ali, emprestando para os outros e fazendo uso da carteirinha por outra pessoa. Porque isso é fraude, isso é crime. Não só bloqueia a carteira, que é uma medida administrativa, se o Sinetran quisesse fazer mesmo confusão, ele entrava com ação penal contra quem estivesse usando a carteira. Porque a carteira de estudante é pessoal e intransferível. Quem tem que usar é o estudante que tem, que goza do benefício da meia passagem. E não ficar emprestando para B, para C, para D, não. Isso não existe. Então, o Sinetran está tomando uma medida que é uma medida muito branda, para quem está usando a carteira de forma irregular, de forma ilegal, que é o bloqueio da carteira. E se for usada de novo, o cancelamento da carteira. Agora, só para deixar você que tem do outro lado clara a situação, clara para você, é crime, é fraude. É fraude. Mas a gente não está falando de você que está aí do outro lado, não, porque você que tem a sua carteira vai usar pessoalmente, não vai emprestar para ninguém, eu tenho certeza. São 12 horas e 10 minutos, é nesse momento que a gente muda de assunto, você que tem do outro lado. A gente entrou com o Bruno ao vivo da comunidade Raio do Sol, agora há pouco, onde os moradores estão denunciando uma série de problemas. E o Bruno mostrou um emaranhado de madeira que está chamando de ponte. Mas eu nem entendi que aquilo ali era ponte. Aquilo ali é um monte de madeira pregada ali, colocada de qualquer jeito, trazendo risco para a comunidade e para os moradores Raio do Sol. Vamos acompanhar a denúncia da comunidade com o Bruno Fonseca, que fala ao vivo lá da Zona Leste. Bruno, o que está acontecendo aí? Bruno, traz para a gente a denúncia da comunidade de hoje. É, Márcia, mas antes de mostrar a ponte aqui na rua Sol Poente, na comunidade do Raio do Sol, olha só como está a situação da rua. Aqui aproximadamente moram 20 famílias do lado esquerdo e 20 famílias do lado direito, ou seja, 40 famílias moram nesta rua. Segundo os moradores, Márcia, há mais de 4 anos a rua não passa por um processo de asfaltamento. Mas nós vamos conversar com muitos moradores aqui, Márcia, porque eles procuraram a nossa equipe de reportagem e eles mesmo vão falar aqui com a gente. Como é que é o seu nome, querido? Bom dia. Jailton. Jailton, há quanto tempo vocês passam aí, já há mais de 4 anos, né, como acabei de falar, sem asfaltamento aqui na rua? A gente está com 4 anos que não recebe uma infraestrutura. O nosso bairro passou por uma infraestrutura há pouco tempo, antes da política. Eu conversei com um rapaz que estava fazendo serviço na outra rua aqui próximo. Se vocês perceberam, acabou no começo da nossa rua. Eles falaram que é responsabilidade do Distrito de Obra da Cidade de Deus e que a gente deveria procurar o pessoal lá. Só que já foi feita uma manifestação para lá e eles não tomam providência. Nenhuma providência foi tomada? Nenhuma providência foi tomada. E a nossa rua está nessa situação. Não tem saneamento básico, não tem meio fio e o asfalto está aí, da forma que vocês estão vendo. A gente pode ver realmente aqui a situação desta rua que não tem aí toda a estrutura que precisa ter uma rua normal, né, Márcia? A gente vê, a gente que quando chegou aqui antes, para chegar nesse local aqui da reportagem, as outras ruas do bairro, da comunidade, elas estão asfaltadas. Só que esta aqui, em específico, está desse jeito. E os moradores reivindicam essa situação. E as luzes, a gente vê que tem onde colocar as lâmpadas, mas não tem iluminação à noite. A iluminação... Já puxando para um outro problema já, né, que é a falta de iluminação pública aqui na rua. A noite fica um breu. Isso. A noite não fica um breu porque a maioria das pessoas que tem suas casas, elas... Coloca a luz na frente. Coloca a luz na frente. Entendeu? Mas falta iluminação. A luz que a gente paga não chega nos postos. É, uma situação realmente aí que os moradores passam há muito tempo. Obrigado aqui pelas suas informações, pela sua entrevista. Agora a gente vai falar de um outro assunto, de um outro problema aqui dessa rua. Ali é a travessa Sol Poente, que liga, né? Vamos chegar mais perto aqui, Maurício? A gente vai mostrar, chegar bem pertinho. Aqui tem um mercado bem próximo a essa travessa. Olha só aqui a ponte. Como a Márcia acabou de falar aí, é um maranhado de madeira. É basicamente isso, viu Márcia? Olha, as pessoas... Eu, sinceramente, eu não tenho coragem de passar aqui. Eu não tenho essa coragem. Mas, hoje pela manhã, segundo os moradores, com a chuva, a ponte saiu do lugar, Márcia Lasmá. Ou seja, muitas crianças moram aqui, moram aqui, passam por essa ponte. Essa ponte... Liga, só pra você ter uma ideia, Márcia, depois dessa ponte moram mais de 30 famílias. Quem vai conversar agora com a gente sobre a ponte é o Jander. Ele trocou também a nossa reportagem. Jander, vocês mesmos, né? Os próprios moradores construíram essa ponte. É, realmente, a gente... A gente não teve uma ajuda da prefeitura pra nós poder ajudar a gente. Então, nós mesmos demos esse jeito de poder ajudar a fazer essa ponte pra nós pegar a talba dali do vizinho, que a casa dele desabou, e ele mora do outro lado da pista lá. Então, a gente pediu essa madeira pra nós poder passar com as famílias. E tá voltando às voltas das aulas aí, a gente precisa dessa ajuda, dessa força. Porque nossas casas, às vezes, chegam até quase a alagar. Hoje pela manhã... Hoje pela manhã a chuva arrastou metade da nossa ponte. Hoje, de manhã, resolvemos fazer outra pra nós poder atravessar pro outro lado, pra nós ir pro nosso trabalho, pra nós resolver os nossos problemas. Teve desmoronamento também? Positivo. Desmoronamento ali dos barrancos. Mostra aqui, Maurício, olha, pra quem tá em casa. Teve desmoronamento aqui, alguns meses atrás. A casa simplesmente caiu. Ou seja, precisa de uma olhada com mais carinho, né? É verdade. Precisa de uma ajuda da prefeitura, do governo do estado. Porque nós só ganhamos dinheiro pra nós poder nos sustentar. Não podemos comprar tal madeira pra nós poder construir uma ponte. Entendi. Olha só, pra você que acompanha o programa da comunidade, tá chegando agora nesse momento. São basicamente mais... Só na rua Sol Poente, são 40 famílias. Depois que atravessa a ponte, mais de 30 famílias moram por aqui. Então, essas pessoas, elas reivindicam com todo o direito a situação desses problemas, né? Desmoronamento, a falta de estrutura na rua, que a rua está totalmente esburacada. Não é mesmo, querido? São vários problemas. Isso aqui também, tá caindo o barranco também. Vamos mostrar aqui, ó. A gente vai mostrar aqui, ó. O barranco tá caindo. Tem como vir aqui? Agora eu vou passar aqui na ponte. Vamos ter que ter cuidado aqui, ó. Vocês querem um hip-hop aqui pra esse local? Tá caindo o barranco, tá caindo todinho. Vamos mostrar aqui mais pra cá. Tem que ter cuidado aqui pra passar, que a ponte balança. Aqui a gente já colocou um saco de areia, de cimento aí, mas por conta própria dele. Mas porque a prefeitura mesmo, ninguém não aparece aqui pra ajudar a gente. A gente aqui tá esquecido, nosso bairro tá esquecido, nossa rua aqui. Olha só, como é que é o seu nome mesmo? Lúcio. Lúcio, o Lúcio tá reivindicando aqui. Quantas pessoas... Você mora aonde, Lúcio? Moro desse outro lado do Igarapé aqui. Todo dia? Como é que tu passa? Tu tem moto, tu tem carro ou tu anda a pé mesmo? Eu também tenho. Mas só que é difícil passar. Quando chove aqui, a gente não passa, né? Dá pra passar. É, que a água falta levar a ponte aqui. E quando ela fica, às vezes ela leva, né? A gente tem que refazer a ponte de vez em quando. Tem que de vez em quando refazer? Isso, que cai. Quanto tempo essa ponte aqui já tá construída? Essa daqui? Essa aqui a gente veio essa semana agora. Esses dois dias agora. Então, é verdade. É perigoso realmente para os próprios moradores. A situação realmente não é fácil aqui, Márcia. Eles querem a solução desses problemas. Procuram as autoridades competentes para que possam solucionar. São mais de 10 anos que eles passam por essa situação. Eles estão aqui, ó. Bora mostrar aqui eles, Maurício. Vamos mostrar aqui, ó. Desse lado direito. Eles estão aqui querendo essa solução. E são com essas imagens, Márcia Lasmar, que a gente aqui fica, no final da reportagem, mas pedindo aí, né? Que as autoridades competentes possam solucionar os problemas dos moradores aqui da rua Sol Poente, do bairro Sol Nascente. Perdão, raio do sol. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Olha o menino como é travesso. Olha só. Como diz o meu marido, olha como é treloso. Não está nem aí se é suja, se a água está suja, se não está. Vai ali, de repente chove, ou fica um pouco mais forte o Igarapé e dá elevado. A gente vê que tem uma correnteza bem leve, mas tem uma correnteza. Então, a gente está acompanhando a denúncia dos moradores da comunidade Raio de Sol, que traz aí uma série, né? Uma série de reclamações. Tem aqui a situação do desmoronamento de terra, tem a situação da ponte, e que eu considero essa situação da ponte uma das mais graves. Digo o porquê. O morador, o cidadão, ele precisa improvisar. Ele precisa solucionar um problema para o qual ele não foi treinado, ele não tem habilidade técnica para fazer, mas ele precisa fazer por necessidade. Quem tem que construir ponte são os técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Tem engenheiros, tem uma série de profissionais que estudaram, fizeram banco de escola, para poder vir e fazer uma ponte. Quando o morador toma essa iniciativa, porque não tem outra solução, ele coloca em risco não só a sua própria vida, como a vida de familiares e vida dos vizinhos. E aí vai lá, pega uma madeira que já está apodrecida, uma madeira que já era de uma casa que desabou, como trouxe ali o Lúcio, que é o denunciante, um dos denunciantes dessa reportagem do Bruno Fonseca, que está lá ao vivo, está lá trazendo para a gente as informações da comunidade Raio do Sol, ao vivo lá da Zona Norte. Falei Zona Leste, não é Zona Leste, é Zona Norte. E a gente acompanha os moradores resolvendo seus próprios problemas. Moradores estes que pagam seus impostos, que têm o direito da prestação do serviço público e estão lá. Nessa dificuldade, nós temos aqui duas notas, uma da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse que já está constando no cronograma de obras da CEMIF, uma ação de infraestrutura para a comunidade Raio do Sol, que vai atender, além da Rua Sol Coente, várias outras vias, várias outras ruas da comunidade. E a estimativa é que os serviços no local já aconteçam agora, no mês de fevereiro, que já é semana que vem. É bom que se diga, já é na próxima semana, já na terça-feira. E a nota da Defesa Civil diz o seguinte, eles registraram as ocorrências da comunidade Raio do Sol, mas as casas que estão em vias de desabamento são casas alugadas, ou seja, não são os proprietários. E para ajudar com o aluguel social, a Defesa Civil precisa que essas pessoas sejam cadastradas, que elas se mudem desse lugar, ou que o proprietário da casa é que tenha a reclamação, que faça a reclamação. O que acontece? O aluguel social, quando ele é pago, ele é pago para aquela pessoa que tinha a sua casa e a perdeu devido a uma chuva muito forte, a um desabamento. Quem está pagando aluguel numa casa como essa, não pode receber o aluguel social, se você já tem o aluguel, se você já tem o aluguel, o dinheiro para pagar o aluguel, você tem que pagar o aluguel em outro lugar, que seja seguro para você e para a sua família. Então a orientação da Defesa Civil é que essas pessoas, que são inquilinas, que se mudem. 12 horas e 21 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente está ao vivo aqui pela TV em Tempo, acabamos de trazer a denúncia da comunidade, que veio da Zona Norte, com o Bruno Fonseca na comunidade Raio de Sol. É nesse momento que eu peço para o Gesiel caprichar na sirene. É polícia agora, diretor. Então capricha nessa sirene, porque a gente vai trazer para você uma situação, olha só. Três assaltantes invadiram uma unidade básica de saúde no JAPI. Roubaram pacientes e enfermeiros e funcionários da unidade básica de saúde. É polícia, é destaque de polícia aqui na tela. Solta para mim. A UBS Lourenço Borges fica na Travessa S6, no Japinlândia. O assalto foi nessa segunda-feira e durou menos de 20 minutos. Segundo testemunhas, cerca de 30 pessoas aguardavam dentro da unidade básica de saúde pela distribuição das fichas de atendimento quando os três criminosos entraram e anunciaram o assalto. Dois estavam armados. Eles levaram dinheiro, celulares e alianças de ouro dos pacientes e funcionários da UBS. Essas mulheres foram as primeiras a chegar aqui. Elas contam que não deu para ver o rosto dos assaltantes e que duas pessoas acabaram agredidas. Nós entramos, aí passaram uns 15 minutos e eles entraram atrás, todos armados. Como é que foi na hora? Um pânico, né? Mas eles só falaram para a gente baixar a cabeça. Baixem a cabeça, chamavam o nome para nós. Eles agrediram alguém? Agrediram, sim. Agrediram. A senhora está nervosa? Estou. Estou nervosa porque foi a terceira assalto já e que eu já passei. Eu fico indignada com isso. A direção da Unidade Básica de Saúde deixou um aviso que os atendimentos ficaram suspensos até quarta-feira. Quem foi à procura de atendimento médico acabou surpreendido. Aqui está fechado. Que adianta? A senhora não sabia do assalto? Eu não soube do assalto nem nada. Os suspeitos ainda não foram presos. O caso foi registrado no terceiro distrito integrado de polícia. Já houve um histórico anterior de furtos que foi resolvido aqui pela delegacia e desde julho não havia reincidência com relação ao furto, mas hoje ocorreu o roubo. Com relação aos suspeitos, a nossa investigação já tem um direcionamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que no ano passado pelo menos 150 UBSs foram assaltadas. Aí o que tem que fazer? Instala um sistema de circuito interno para tentar pelo menos identificar quem são os assaltantes. Por que eles escolhem a UBS para assaltar? Porque não tem segurança armada. O máximo que tem em uma UBS é o vigia. É uma unidade básica que tem horário para fechar, porque não é uma unidade de urgência e emergência, que fica aberta 24 horas, funciona só durante o dia e todo mundo acredita o quê? Que o ladrão não vai ter essa ousadia. Mas tem ladrão para tudo. A gente não pode mais confiar. Nenhum lugar, infelizmente, está seguro. Eles ficam pensando onde vão assaltar e qual é o lugar que está mais vulnerável. Qual é o lugar que está mais vulnerável? Um hospital de urgência e emergência que tem segurança armada, como o hospital grande de pronto-socorro João Lúcio, que tem o tempo todo viatura da polícia, já que tem muita gente que é suspeita de cometimento de crime, que acaba sendo atendida lá, ou uma unidade básica de saúde? Isso é usuário de drogas. É ladrão pequeno, é ladrão de bater carteira, né? Aquele ladrão ali que está querendo fazer dinheiro rápido para poder comprar droga. E acaba sendo truculento, agressivo, violento e trata todo mundo com brutalidade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A gente precisa o quê? Botar o diretor da unidade básica de saúde. Sei que já é difícil, tem pouco recurso, está todo mundo em crise, inclusive o poder público, tem que tentar instalar câmeras de vigilância para poder pegar o cabra safado. Não sei se tinha câmera de vigilância, a Priscila não trouxe a informação no VT, se tinha câmera de vigilância, se essas pessoas, se o delegado suspeita pelo menos de quem seja, ou se tem alguma imagem de quem seja. Mas é importante ter esse cuidado. Não tem segurança armada? Não tem vigilante ali o tempo todo? Então, pelo menos, tenta botar um circuito interno para descobrir quem foi, para prender quem foi que fez esse crime. Agora, gente, olha, são 12 horas e 25 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente viu ali a cozinheira nervosa, né? A auxiliar de cozinha muito nervosa, chorosa ainda, por causa do susto. A gente não sabe como a gente vai reagir quando vê um ladrão na frente da gente. Tem gente que chora, tem gente que se desespera, infelizmente, tem gente que reage. E, gente, tem pessoas que se jogam da janela. A gente vai trazer para você agora aqui uma mulher que fraturou uma das pernas ao pular da janela da casa, se jogou da janela da casa dela. Ela mora numa kitnet no centro de Manaus e ela fez isso na tentativa de fugir do bandido. Olha o que é o desespero de uma pessoa na hora de escapar de um assalto. Vamos trazer o destaque aqui na tela? Coloca para mim. Maria de Nazaré Souza Ramos, de 40 anos, fraturou a perna esquerda ao pular de uma altura de aproximadamente 4 metros da janela de uma kitnet na rua Lobo da Almada, enquanto tentava fugir de bandidos. A vítima foi socorrida por homens do Corpo de Bombeiros e levada a um dos prontos-socorros da capital. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso e acabou com um ferido, que foi a Maria de Nazaré. Olha só que situação, né? Mas a Maria de Nazaré, vou te falar uma coisa, viu? Fez direito. Fez certo porque você não sabe o que está passando na cabeça de uma pessoa louca. Porque uma pessoa que entra numa kitnet para roubar as coisas que tem dentro de uma kitnet, deve estar usando droga, deve estar louco. Aí, de repente, queria abusar da Maria de Nazaré ou queria, sei lá, roubar as coisas ou agir com violência, com truculência, com agressividade com a Maria de Nazaré. Fez o que? A Maria de Nazaré se defendeu como pôde, mas está aí. Viva para contar a história, saiu com uma fratura na perna, mas está podendo contar a história aí. E no final das contas, ele não teve que ir para o embate com o assaltante. São 12 horas e 27 minutos, corajosa a Maria de Nazaré merece nossos aplausos, viu, minha filha? Espero que você se recupere bem e se recupere rápido. Vamos lá, 3307-3951, 3307-3952. São os nossos telefones para contato. Enquanto você liga, enquanto você faz a sua reclamação, faz a sua denúncia, eu vou te dando dica porque esse é meu ofício aqui. Dá dica para você. Vem cá, vem. Dê adeus à gordura localizada com o IMECAP Redutor de Medidas. Veja o depoimento de quem usa o IMECAP Redutor. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, uma barriguinha saliente, até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o IMECAP Redutor, resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? IMECAP Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho, né? Use você também o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige IMECAP Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Doze horas e vinte e nove minutos, eu quero mandar um beijo muito especial para a minha querida Essir. Socorro, minha chupes, que está em casa assistindo o programa da Comunidade junto com a Renatinha. Renatinha, te contei ontem em Manaoara, hein? Estava lá, né? Fazendo compras. E um beijo para a Mabe também, que dá todo mundo lá se aconchegando nesse período, nesse horário de fresquinho, que hoje está fresquinho por causa da chuva, né? E está num pé de programa da Comunidade. Beijo, chupes. Essir do meu coração. Beijo, Renatinha. E beijo, Mabi. Mabi. Eu acho que é isso, Mabi. Olha, gente, Peixaria do Almirante hoje, para você que quer comer aquele peixe delicioso e com uma vista maravilhosa. Vai lá e procura Carla Alencar e escolhe o Pirarucu com o molho de camarão ou a caldeirada de tambaqui, viu? A gente vai para um intervalo com essas imagens de comida deliciosa que só a Peixaria do Almirante tem. Sai daí, não. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Tchau.